Poucas pessoas devem ter visto essa reportagem, né? E, na real, as poucas que viram, menos ainda sabem a verdade. Então vamos falar o que aconteceu aqui. Candidato bolsonarista invade evento de Lula. Candidato a deputado pelo republicano em SP, Kaique Mafra, esse aqui que eu marquei, invade evento do PT. E interrompeu gritando, fala de Lula. Até aí você deve imaginar o quê? Pô, mas e aí? Invadiu lá, gritou Lula ladrão e foi embora, tudo na paz, ninguém se machucou, nada aconteceu. Não, mas não foi assim, não. Escute a história pela boca da vítima. Sim, você está chutando certo, da vítima. Fala, Índia, beleza? Eu estou gravando esse vídeo aqui só para esclarecer e narrar basicamente o que aconteceu, né? Estão encirculadas algumas mentiras na imprensa, falando que a gente invadiu o local e não foi bem assim. Só para começar, a gente entrou de forma normal, pela porta, subimos as escadas, demos o nome, colocamos o nome lá e pegamos uma pulseira azul que colocou a gente dentro do evento, era o evento no Hotel Intercontinental. Chegando lá, eu fiquei basicamente uns 50 minutos ouvindo aquelas baboseiras de esquerdista falando tudo mais sobre o plano de governo do Lula. E posteriormente, ele acabou tendo um tempo de fala. E dentro desse tempo de fala, eu interrompi, entrei e fiz uma pergunta que eu acho que todo brasileiro gostaria de fazer, né? Primeiro para o Alckmin, perguntando se ele ia voltar à cena do crime junto com o Lula. Uma frase dita por ele mesmo em 2018, que eu achei bem irônica, né? E quis ressaltar. E eu olhei na cara do Lula, eu olhei no olho dele ali e chamei ele de bandido, de corrupto. A partir daí, seguranças mais ou menos nos 15 do Lula me levaram. Me levaram para dentro de uma sala, levaram mais dois amigos que estavam junto comigo e começaram a bater na gente, a dar soco, soco na boca do estômago, derrubaram a gente, botaram o joelho em cima do peito do Rafa, ele não conseguia respirar direito. E foi uma cena bizarra, assim, ficavam perguntando, você via a mando de quem? Aí davam um soco, ele repetiu essa pergunta, aí davam outro soco na barriga e acabaram até o dente do Rafa, quebrou o dente e tudo mais. Desbloquearam o nosso celular ali, tipo, obrigaram a gente a desbloquear o celular, né? Pegaram o nosso dedo ali à força e desbloquearam para apagar o conteúdo que a gente tinha gravado lá naquele momento. E a polícia levou a gente depois escoltado, porque a gente não tinha como sair do evento, a galera queria praticamente linchar e matar a gente. E a gente não foi detido coisa nenhuma, não assinou nenhum termo circunstancial. A gente acabou indo para a DP ali para fazer um boletim de ocorrência e fazer um corpo de delito para poder processar, de fato, esses vagabundos do PT. Beleza? Forte abraço. Tamo junto. O Kaique ainda chegou a postar, depois do ocorrido, nas redes sociais para mostrar o que estava acontecendo com o advogado, né? Cara, ele estava com a blusa toda arrebentada, isso aqui dele tudo arranhado. Se vocês verem no vídeo, isso aqui dele ainda está tudo arranhado. E aí a pergunta que vale milhões, se fosse ao contrário, um candidato do PT que tivesse invadido lá o evento do Bolsonaro tivesse sido torturado? Pois é. Estava em todos os meios de comunicação.